Gente, esse vídeo não vai ter vídeo, mas me mostrou que esse vídeo está no vídeo. Gente, vamos jogar aqui, tenta ganhar os calórios. Os calórios não vai ganhar de um horas, meu Deus, eu sou louco. Aí eu fiquei louco. Ô, gerador, você pode me dar um ouro, por favor. Fabrica o ouro. Fabrica o ouro! Aqui, ó, eu já fiz aqui. A gente pretende com madeira a cama. Eu venho aqui e vou pro livro. Espero que vocês já vivem essa partida, gente. Sacanagem, isso eu errei. Ixi! 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 Vou abrir aqui a armadura, né, mano? Vou abrir a blácula no diamante. Vou abrir a blácula no diamante. Vou abrir a bolinha. Vou abrir aqui. O caixa é do meu lado, né? Eu vou no lado. Mas antes eu vou no... A faca é só um dedinho de subir. O cara tá achando que vai me matar, né, mãe? Vai me matar? Ixi! Nossa! Agora eu te minto. O cara zera aqui. Eu não te minto mais essa partida aqui daí, né? Ixi! Nossa! O raque bateu. O cara não vai se cansar de vir na minha ilha, né? O cara não vai se cansar de vir na minha ilha. Deixa eu ver que eu oro em massa. Acho que não vai fazer isso. Deixa eu ver aqui que é coisa. O cara não vai se cansar de vir na minha ilha. O cara não vai se cansar de vir na minha ilha. E aí Eu vou apertar assim, carozinho. E aí O cara não vai se cansar de vir na minha ilha. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.